Olá, eu sou a Thaís e vou falar pra você hoje sobre o estilo rock. E antes de falar pra vocês sobre o estilo punk rock, eu gostaria de trazer dois ícones de moda, que são ícones brasileiros, que fazem referência a esse estilo. A Cleo Pires é referência nesse assunto, devido a sua rebeldia, devido ao uso das matérias-primas. Perceba que o couro está sempre presente, a cor preta, muito usada pelos punk rockers. Outro ícone é o Shai Suede. Pra quem não conhece, ele começou a fazer sucesso depois de ter ficado na quarta posição do ídolo em 2010. E desde então fez várias aparições, inclusive na novela Império da Rede Globo. A referência que o Shai traz é do conforto, do despojamento das peças, calça jeans e camiseta, sempre. As pessoas do punk rock têm essa questão do conforto, do despojado. Então, perceba, a camiseta preta sempre aparece nas peças que o Shai usa e eu acho essa referência muito forte do punk rock. Esse estilo despojado do Shai chamou a atenção da Laura Neiva, a sua noiva. E ela é uma das duas únicas embaixadoras da marca, a famosa marca Chanel no Brasil. Preciso dizer mais? Interessante falar também que dentro do estilo rock existem três outros estilos. O estilo rock clássico, o rock metal e o rock glam, que é um novo rock que está surgindo aí. Não só, acho que veio do Bowie aí e também trouxe o Axe Rose e outras bandas, mas o que vale lembrar desses três gêneros, não importa que roqueiro você é, é que os três têm em comum a jaqueta de couro, que é o símbolo da rebeldia. E nós publicamos uma matéria sobre a jaqueta de couro no nosso Facebook. Corre lá para conhecer um pouco mais dessa história tão incrível. Nós publicamos uma imagem muito especial no nosso Instagram. Corre lá e você vai ver a diferença entre jaqueta de couro verdadeira e a jaqueta de couro falsa. É muito interessante porque os veganos optam sempre pelas jaquetas falsas. E como reconhecê-las? Isso é muito interessante, não é? Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até!